Eu sou advogado da Abes, no dia 21 de março do ano que vem vou completar 30 anos de serviços jurídicos. A Abes, no último dia 6 de setembro, completou 30 anos. A Abes tem 1.611 empresas filiadas e conveniadas, e o conjunto do faturamento dessas empresas representa aproximadamente 85% do PIB do setor. Nesses trabalhos que a gente realiza pela Abes, um deles, a gente tem um plantão jurídico diário, que atende consulta dos associados. E, com isso, a gente acaba acumulando uma série de conhecimentos jurídicos, e a nossa proposta é dividir esses conhecimentos com vocês nesta tarde. Eu queria agradecer, de uma maneira especial, o convite que me foi formulado. Prova de grandeza do CINIPD e, principalmente, do NETO. Porque nós estamos falando de quê? De regulamentação da profissão. E quem ele traz para conversar sobre o tema? O Viginezzi, o Sérgio Paulo da Brascão, o Manuel da Abes. É típico de entidade que já amadureceu e que sabe que o diálogo é fundamental para a gente conseguir o que a gente quer conseguir. Nesses últimos anos, de uma maneira especial, a Abes e o CINIPD têm mostrado que, apesar de uma ser uma entidade de trabalhadores e a outra uma entidade de empresas, nós não somos uma entidade patronal, a gente é uma entidade de empresas. O dissídio coletivo, por exemplo, não é negociado com a gente. A gente defende interesses, mudanças legislativas que possam ajudar o crescimento do setor de TI. Mas, por exemplo, nós estivemos juntos há uns três anos no Tribunal Superior de Justiça, do trabalho, o TST, para discutir o tema da terceirização, com alguns pontos de vista em comum e outros não, mas a gente estava sentado no mesmo plenário. Nós participamos, houve uma tentativa muito forte de migração de contratos de prestação de serviço, dos PJ, para o regime ser elitista. E o CINIPD, na pessoa do NET, tomou a iniciativa de incluir isso no acordo coletivo. Foi feito um processo muito grande, o Ministério do Trabalho, o CINIPD e o CEPROSP e a Abes colaboraram na medida do possível para migrar o máximo possível de contratos para o regime ser elitista. Nós estivemos juntos em Brasília, tanto na época da implantação da desoneração da folha de pagamento, quanto no ano passado, quando a gente discutia a questão daquela reforma, daquela modificação que aconteceu na lei. Enfim, a gente tem feito um principal canal de divulgação da importância dos PPRs, os PLRs, principalmente depois que ele se tornou compulsório. Então, a Abes tem estimulado os seus associados não só a fazerem um acordo, como tem minutado, colocado minutas de texto de PLR para estimular que as empresas associadas façam essa filiação. Enfim, é importante dizer o seguinte, nós somos parceiros do CINIPD. Se o NET me permitir, eu gostaria de me enquadrar assim. E aí, eu gostaria de lembrar de uma frase de um filósofo, Miguel Unamuno, que diz o seguinte, que a grande virtude, a grande vantagem de a gente conquistar amigos verdadeiros, não é pelo que eles nos acrescentam, mas pelo que eles nos revelam sobre nós mesmos. Então, dentro desse conceito de amigos, eu vou dizer algumas coisas que talvez possa não interessar, mas exatamente porque o amigo verdadeiro, ele abre o coração e ele fala o que pensa, está certo? A gente fez um apanhado sobre uma infinidade de projetos de leis que já tramitaram lá no Congresso, sem sucesso, sem aprovação, que discutia a questão da regulamentação da profissão. A gente encontrou até onde, em 1995, assinado pelo Silvio Abreu, ele propunha a criação dos conselhos federais, e ele propunha regulamentar duas atividades, analista de sistemas, técnico de informática, três, e auxiliar de informática. Ele dividia a nossa categoria nessas três, analista, técnico e auxiliar, com atribuições diferenciadas para cada um deles. Depois nós tivemos o projeto 981, 1999, do Edson Andrino. Ele criava, ele propunha que fosse regulamentada a profissão de analista de sistemas, e também a criação dos dois conselhos, o federal e o estadual. Em seguida, José Carlos Coutinho apresentou o projeto 6639, voltava a falar dos conselhos, e ele falava de duas profissões, o analista de sistema, e todas as demais atividades, como atividades correlatas, profissões correlatas. Nós temos o famoso 1561, que deu a autoria do Ronaldo Vasconcelos, que é pai, trocinado pela Sociedade Brasileira de Computação, que defende essa medida. Depois nós temos, do Freu Rocha, o 746, também falava da criação do COFEIS, e falava de duas classes de profissionais, o analista de sistema, e um grupo que seria uma espécie de técnico, de segundo nível, segundo grau, técnico de informática. O 1947, de 2003, autoria do Eduardo Paes, de novo, fala dos conselhos, e criava duas categorias, analista de sistemas e suas correlatas. Por último, nós tivemos o 7109, do Bonifácio de Andrade, que dizia o seguinte, que é livre o exercício da atividade, observada essa lei, ou seja, dentro das amarras da lei, fora daquilo que a lei proibia, era livre. Então, a figura de linguagem dizia que é livre, mas estabelecia limites à atuação. E ele procurava organizar o quê? Criar um conselho que organizasse no seu bojo os profissionais relacionados à atividade informática, computação, sistemas de informação, processamento de dados e outras atividades correlatas, sem definir categorias. Todos estaríamos classificados no mesmo grupo de profissionais na área de TI. O 7236, do Bonifácio de Andrade, também usou uma figura parecida. Ele colocava todas as atividades, em vez de definir como analista, técnico de informática, chamava todos os profissionais, dentro de uma certa especialização, como profissional da área da tecnologia, e propunha a criação de um conselho que coordenasse as atividades dos profissionais da área de tecnologia. E teria como tal os desplomados em cursos relacionados com atividade de TI. O 5487, do Antônio Carlos Mendes Thames, previa, e ele criou uma linguagem, até um nome próprio para a nossa categoria, ele chamava de profissional de informata. Então, ele propunha a criação de um conselho para regulamentar a atividade de informata. Definia quais eram os profissionais, quais eram as graduações que permitiriam se qualificar como tal, quais eram as pessoas que já tinham exercido atividades e em quais especializações que poderia se enquadrar e pedir o requerimento de inscrição no conselho como informata, e diziam o seguinte, a atividade é livre, mas a única, vamos dizer assim, atribuição típica, específica do profissional em informática que o projeto previa. A responsabilidade técnica por projetos e sistemas para processamento de dados, informática e automação, emissão de laudos, relatórios de documentação técnica ou pareceres técnico. Todas essas especializações, essas atividades, se tivesse alguma coisa de zeros e um, de informata, de tecnologia, teria que ser feito por um profissional registrado nesse conselho que eles propõem. Mas o que eu gostaria de dizer, a gente tem substancialmente dois modelos de projetos de lei sobre regulamentação. Um bem restritivo, que regulamenta nos detalhes a profissão, estabelece limites e, enfim, vai ao extremo, e outros que simplesmente propõem a declaração de que é livre no país o exercício das atividades na área de tecnologia e de informação, e aí faz algumas particularizações muito pequenas. Ou é totalmente fechado, regulamentado, centralizador, ou um projeto totalmente liberal. Vamos ver dois exemplos desses. O primeiro, 3065, de 2015. Está acabando o meu tempo já? Não, não, pode ir à vontade, Manoel. Se quer uma água, tem embaixo aí, Manoel. Se você quer que ele sirva. Deixa ele servir aqui, peraí, deixa isso aí. Muito bem. O 3065, então, é do Vitório Kali, ele propõe a criação dos conselhos regionais e do Conselho Federal. Muito obrigado, Manoel. Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar esse copo vazio daqui. Esse projeto cria uma reserva de mercado. Nessas atividades de TI, ele lista quais são as atividades, somente os profissionais registrados no Conselho é a que pode exercer. De novo, é livre o exercício da profissão desde que observadas as leis. Ou seja, fora das amarras que a lei cria, você pode fazer o que você quiser. Se ela engessar totalmente, você não pode fazer nada fora daquilo. Muito bem. Ele cria várias profissões, analista de sistemas, desenvolvedor, engenheiro de sistema, analista de redes, administrador de bancos de dados e suporte de informática. Ela lembrou, Dino. Muito bem. Ele delimita as atribuições desses profissionais. O que significa dizer? Terá uma jornada de trabalho, vão estabelecer o conselho, vai estabelecer a jornada de trabalho dos profissionais de TI. atribui a fiscalização do exercício da atividade a um conselho federal e aos seus conselhos regionais que serão criados em cada estado. Ele diz que esses conselhos, tanto o regional quanto o federal, serão compostos por nove membros titulares e nove membros suplentes. Diz que compete ao conselho disciplinar e fiscalizar o exercício da atividade, julgar penalidades impostas pelos conselhos em relação aos profissionais da área, punir quem exerce ileramente a profissão e fala sobre as contribuições. No sentido do seguinte, todo profissional terá que pagar uma contribuição e, se não pagar a contribuição, o registro dele vai ser cancelado. Sendo cancelado o registro, o profissional fica proibido de exercer a atividade. Diz que constitui renda do sindicato, estabelece, então, que os membros do sindicato, não, dos conselhos, os filiados aos conselhos terão que pagar contribuições, não só as contribuições de anuidades, mas também taxas para expedição de documentos, emolumentos de registro, enfim, uma finalidade de cobranças arrecadatórias. Diz que constitui infrações à lei. Violar o código de ética, então, vai estabelecer um código de ética, os profissionais terão que submeter a esse código de ética. Será punido quem descumprir determinações dos conselhos, quem deixar de pagar as contribuições, e quais são essas penalidades? A advertência, a multa, a censura, a suspensão do exercício profissional, a cassação do exercício e da profissão. Esse é um extremo, então, bem amarrado, bem cercado, bem delimitador do exercício da atividade. Por outro lado, a Sociedade Brasileira de Computação propõe a criação de um modelo mais simples. Diz ela que ela pretende apenas que seja regulamentada, não o exercício da atividade, mas um código de conduta, mais ou menos como tem das empresas de propaganda. Uma regulamentação da profissão, mas sob o ponto de vista de código de conduta. Diz no projeto de lei que a SBC sustenta, o exercício da profissão de informática deve ser livre e independente de diploma, de comprovação formal. Nenhum conselho pode criar impedimento ou restrições ao exercício da atividade de informática. A área deve ser autorregulamentada. Ela propõe a criação de um conselho de autorregulamentação, criar um código de ética que os profissionais das empresas do setor deveriam respeitar. Diz que o grande objetivo da lei será estabelecer no artigo a valorização do diploma de cursos superiores. Ou seja, quem tiver curso superior terá algumas atribuições diferenciadas daqueles que são os práticos que se especializaram na área de TI fazendo, em outras palavras. O tema base do projeto da SBC é livre em todo o território nacional o exercício de qualquer atividade econômica, profissão relacionada com atividade informática. Independente de diploma e de curso superior, independente de comprovação de educação formal, independente do registro em conselhos, independente do pagamento de taxas, o registro no conselho, sei lá, voluntário, e é listo às empresas que vão fazer a contratação de algum profissional exigir alguma habilitação, ou os órgãos públicos, quando vão fazer uma licitação, exigir que sejam apresentadas certas certificações, formações, dos profissionais que vão ser responsáveis pela execução do projeto. Enfim, não há regulamentação da profissão, mas é possível exigir formação na hora de contratar os profissionais de TI. E aí cria um artigo até sugere-se. É vedado, violar, cercear, impedir, obstacularizar, ou criar, tolerar a liberdade do exercício das profissões de informática. Detenção, três meses a um ano. Então, veja bem, nós temos dois modelos bastante distintos. Quais são? Um modelo centralizador, que a gente vai estar sob vara para o exercício de atividade, e uma outra proposta, que diz, não, é tudo livre, faça tudo o que quiser. A primeira coisa, então, quando a gente fala de regulamentação da profissão, a gente tem que se perguntar, primeiro, se eu quero a regulamentação da profissão. E a segunda pergunta é, qual tipo de regulamentação que eu quero? Aquela em que eu terei conselhos, que ficarão vigiando o que eu faço para estabelecer regras de conduta, e me cobrar mensalidades, e estabelecer punições, e, eventualmente, se eu não contribuir com a mensalidade, me tolher o exercício da atividade, ou eu quero simplesmente a declaração de que é livre o exercício da profissão? A pergunta básica nesse segundo tópico é, é preciso dizer que é livre fumar nas ruas? Não, eu tenho que dizer que é proibido fumar nos espaços fechados. Eu tenho que dizer que é livre andar com o farol aceso durante o dia? Não, eu tenho que dizer que é proibido andar com o farol apagado durante a noite. Eu não consigo imaginar, então, esse projeto da SBPC, uma lei para declarar que é livre, o que hoje já é livre. Muito bem. Se a gente definir que a gente precisa ter, então, a regulamentação, qualquer que sejam os dois modelos, e a gente for olhar para o modelo fechado, o modelo restritivo, a gente tem que olhar a questão dos efeitos financeiros dessa decisão. Por exemplo, nós podemos entender que a regulamentação da profissão ficaria ótima, porque a gente vai agregar na área de TI, como profissional de TI, uma série de profissionais que trabalham em Bradesco, que trabalham em empresas públicas, que trabalham na via varejo, na atividade de TI, e que hoje estão vinculados a sindicatos do comércio. Vocês contaram casos recentes aqui da cidade de Hortolândia. A criação do conselho ia permitir que esses profissionais, embora vinculados a outras atividades profissionais, as empresas deles vinculadas, pudessem escolher ser profissional de TI e pagar a contribuição sindical para o sindicato dos profissionais liberais da área de TI. Muito bem. Esta opção existe. Os médicos, os dentistas, os advogados, hoje que trabalham em uma empresa fora da atividade que eles foram formados, por exemplo, um advogado que trabalha em uma empresa de comércio. Ele pode escolher que ele quer pagar a contribuição sindical para o sindicato dos advogados, e não para o sindicato dos empregados de comércio. Então, isso pode, eventualmente, assanhar a gente com a tentativa de regulamentar a profissão, imaginando que a gente vai atrair para a nossa categoria uma série de profissionais que trabalham na área de TI e em outras entidades fora do setor. Agora, é preciso entender o seguinte. Quando se criou a profissão de contabilista, logo em seguida nasceu o sindicato dos contabilistas. Regulamentou a atividade de economista, a profissão liberal, logo em seguida nasce o sindicato dos contabilistas. Em qualquer atividade que você for, o sindicato dos engenheiros, o conselho regional de administração, vocês percebem o que acontece. Então, muito provavelmente, na saída, na criação de uma regulamentação da profissão, daria um ano no máximo para nascer o sindicato dos informatas, o sindicato dos profissionais de TI. Eu não sei se, eventualmente, a gente pudesse até tirando da categoria que a gente já tem hoje profissionais que hoje estão aqui, que de repente vão migrar para esses conselhos. Essa opção, a lei assegura, que é o profissional que tem que definir. Ele tem o direito, se ele aprender dois requisitos, quais são os requisitos? Ele exercer a profissão dele, a profissão de especialização, no caso de TI, dentro da empresa que ele quiser ir trabalhando, e ele fizer a contribuição para esse sindicato específico do profissional que ele, por exemplo, no nosso caso, se a gente criasse um sindicato dos empregados, sindicato dos profissionais liberais na área de TI. A contribuição que esse profissional paga, eu fiz um estudo, ela era calculada com base em 30% do salário mínimo. Houve uma lei que proibiu a aplicação do salário mínimo, veio o valor máximo de referência, aquele valor que a gente usava para recolher as contribuições do INSS. Esse valor parou de ser atualizado, então hoje se discute. Eu encontrei discussões que o valor da contribuição seria de R$ 5,79, até o sindicato que dizia que a contribuição seria de R$ 242. Mas mesmo que seja R$ 242, se eu pegar isso um terço, um trintavos do salário mínimo, todo profissional que hoje tem remuneração acima de R$ 7.500, com a criação dessas atividades regulamentárias, teria a opção de escolher pagar a contribuição sindical para esse sindicato, deixaria de ser contribuinte do nosso sindicato, dos trabalhadores na área de processamento de dados. Enfim, eu estava falando um negócio e acabei não completando. Com a criação dos sindicatos, e mais especificamente com a criação dos conselhos regionais de tecnologia da informação, não serão apenas os profissionais dessa atividade que serão vincular os conselhos, mas as empresas nas quais formadas por profissionais dessa área também terão que se vincular. Por exemplo, existe hoje o profissional de administração. Muito bem. As empresas que exercem atividade de administração também têm que se filiar a esse conselho, também têm que fazer a sua contribuição anual, também têm que ter profissionais responsáveis na área de tecnologia da administração. Então, muito provavelmente, se a gente tivesse a profissão regulamentada, ia surgir em menos de um ano, afirmo a vocês, o sindicato dos trabalhadores nessa atividade, o sindicato dos profissionais liberais dessa atividade, e, em seguida, a exigência das empresas e desses trabalhadores recolherem a contribuição sindical e se filiaram a esse sindicato. Em outras palavras, há motivações de natureza técnica, jurídica e financeira para a gente decidir, para a gente analisar, para a gente pensar com cautela se eu quero ou não quero a regulamentação da profissão. Era essa a proposta que eu gostaria de trazer para vocês.